E no Destino Acre de hoje, Atali Figueiredo mostra pra gente todos os detalhes do primeiro encontro internacional de etnoturismo da Amazônia, que foi sediado aqui na capital acreana. Confira. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Atali Figueiredo, a sua guia pelo Destino Acre. E hoje nós vamos te levar para o primeiro encontro internacional do etnoturismo da Amazônia. Eu só posso dizer que é muito orgulho o Acre ser sede de um evento tão importante para a nossa Amazônia brasileira. E aqui no Memorial dos Autonomistas foi o dia 1 desse encontro, onde foi aberto o espaço para que a gente prestigiasse os nossos artistas locais, os nossos pintores, a parte também dos nossos artesanatos indígenas, que são os principais protagonistas deste evento. E também a gente conhecer um pouco dos nossos sabores, através dos deliciosos doces, licores e outras provas de biscoitos regionais. Além de marcas que vendem aí a nossa marca Acre. E ainda ouvimos a nossa amiga Antonieta para saber a importância deste evento para os povos da floresta. Esse encontro está sendo assim, para mim, não só para mim, mas sim os povos que estão aqui, que para nós apresentar a nossa cultura, a nossa vivência, as nossas joias, que são os colários de brinco, e também onde estão encontrados para discutir sobre o seu projeto, sobre a sua vivência na sua comunidade, como que é. E aqui também, no contexto urbano. Muito bacana esse lugar para discutir e planejar, de fato, o turismo nas aldeias. Além dos povos originários do Acre, nós tivemos também a presença dos povos de Rondônia, representantes do governo federal, através de programas específicos para discutir o turismo integrado na Amazônia, e também as secretarias municipais de alguns municípios, como Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Chapuri. E tivemos aí um momento de fala de todo esse primeiro dia, para discutir essa parte mais estrutural do que vai ser esse fomento ao estno turismo no Acre. E claro que teve muita cantoria também, numa pequena amostra do que acontece nos festivais. Aproveitei ainda e perguntei para o secretário de turismo do Acre, o John Douglas, o que representa esse evento aqui para o Acre. Hoje o encontro dos sete estados da Amazônia no Acre, traz para a nossa realidade o quanto é interessante, o quanto é bom investir no turismo. O étno hoje do Acre tem sido referência nacional, e esse evento vem para nos mostrar isso, o Acre sediando um encontro de étno turismo. Perguntamos ainda ao representante da Embratur, o Gentil Palmeiras, o que representava também esse evento acontecer aqui no Acre. Representa um ponto inicial, um start, para uma visibilidade, né, da visibilidade a um turismo ainda muito invisível, digamos assim, para que possa potencializar e trazer o etnoturismo como um turismo de base comunitária, um turismo sustentável, de preservação e conservação das áreas, e mostrar que os povos indígenas brasileiros, eles precisam mostrar ao Brasil e ao mundo que é possível viver o que o mundo mais procura na época de pandemia e pós-pandemia, que é a procura pelo turismo em áreas abertas, o turismo rural, o turismo sustentável, um turismo que representa o ecoturismo e representa esse turismo de natureza. Isso é verdade, porque se tem potencial nesse Acre, é o potencial natural. E o segundo dia foi marcado por um City Tour, no Centro Histórico de Rio Branco, e vocês já estão acostumados a ver cada cantinho desse centro, não é verdade? Pela parte da tarde, teve ainda o almoço com a galera que veio do interior e também de outros estados, e a gente conseguiu conhecer a galera do município de Itarauacá, quis saber também dela a importância desse evento para o município. Itarauacá está participando de um evento desse, da qual nunca participou, né? Então esse evento para a gente tem nos trazido conhecimento, sabe? E uma iniciativa incentivando-nos a não desistir, né? E fazer com que Itarauacá venha a crescer também nessa parte da economia, geração de emprego social, que é o que nós precisamos, porque Itarauacá é rica também, né? Nós temos um porto lá muito seguro, né? Com a abertura dos nossos povos indígenas, que nós temos em Itarauacá. Então nós temos também potencializar. Então esse evento faz com que a gente venha realmente querer potencializar os pontos turísticos que nós temos na nossa cidade. A encerrar com chave de ouro esse encontro, a gente teve uma vivência que aconteceu no hotel aqui da cidade de Rio Branco, onde a aldeia veio para a cidade. A gente conseguiu aí ver as pinturas, conseguimos também ver a aplicação de algumas medicinas e, claro, muita cantoria. Se tem uma coisa que vocês precisam experimentar, galera do agro inteiro, são as vivências nos festivais indígenas. Fica aqui o meu convite e também a fala do Manuel, também conhecido como Maná, que é o representante dos povos indígenas no governo atualmente. Esse só é o início, esse se oficializa, né? Que o projeto já existe, né? Agora os projetos estão se concretizando, passando por papel, para que, na verdade, agora tecnicamente seja elaborado e fortalecido esse trabalho tão importante no nosso estado. E nas comunidades indígenas, que isso é geração de emprego e renda, e fortalecimento cultural, respeito e, realmente, o cuidado com a riqueza que o nosso povo tem. Eu espero que vocês tenham gostado do Destino Acre dessa semana. E se tiver ideias de outros programas ou de outras visitas que a gente possa fazer no nosso estado, manda aqui nas redes da Rede Amazônica e também do Destino Acre, que eu vou adorar passear com vocês. Até o próximo destino. Tchau, tchau! Tchau!